Olá, bom dia. Os Ministérios da Saúde e da Educação apresentam nesta quinta-feira aqui em Brasília o novo edital para municípios que tenham interesse em receber curso de medicina. A ação faz parte das medidas estruturantes do programa Mais Médicos de expansão e interiorização da formação médica no país. O repórter Leandro Alarcon tem ao vivo mais informações. Bom dia, Leandro. Olá, Daniela. Bom dia. O programa Mais Médicos foi criado em 2013 e prevê investimentos na área de infraestrutura, em hospitais e também em unidades de saúde de todo o país, além de levar mais médicos para as regiões que estão carentes desses profissionais em todo o Brasil. Hoje o país possui 1,8 médicos para cada mil habitantes e o objetivo do programa é justamente aumentar essa média. A expectativa é que pelo menos mais 11 mil novas vagas para cursos de medicina sejam abertas até 2017. O edital para novos cursos de medicina será lançado daqui a pouco aqui no Ministério da Educação com a presença do ministro interino da educação e também com o ministro da saúde e a equipe da NBR vai acompanhar o evento. Daniele. Obrigada, Leandro, pelas informações e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre o anúncio do edital para municípios que têm o interesse em receber novos cursos de medicina. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.